Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair, seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito as minhas andanças pelo Brasil, do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8, 32. E com excelência a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num ponto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada, no peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, sentindo no peito invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante, dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Toda a história verdadeira do regime militar brasileiro, de 64 a 85. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês, como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. . . . . . Muito bom dia, senhoras e senhores. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Tiapano, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na sura muçulmana. Temos notícias importantes aos juízes em campo e principalmente a 60 agências de inteligência e também ao satélite. Já temos como funciona a organização da Ordem Mundial. A Ordem Mundial estabelecida pelo Foro de São Paulo, estabelecida pela China, pela ONU, pela OEA e pela OMS. 62 bilhões de dólares é o empréstimo otorgado para a Venezuela e entregue à Venezuela nessa década. O equivalente a 233 bilhões. É um total de 40% de tudo o que foi emprestado à América Latina. Então, vamos aos fatos, atos e circunstâncias do crime realizado pela China, ONU, OEA e os partidos de esquerda do planeta. Quando se estabeleceu a maioria dos países, todos socialistas, comunistas ou de extrema esquerda, que passaram a administrar estados, países no planeta, Eles escolheram uma única força, componente de um único país que tem a população maior do planeta de 1 bilhão e 800 milhões de cidadãos chineses. Sendo seu exército, em números de 200 milhões de cidadãos chineses. É a única forma de política mundial a estabelecer na ONU, na OMS e na OEA. E tudo isto por uma organização que se uniu, várias organizações. Na América Latina, a conhecida Foro de São Paulo, que também coaptou e faz parte a facção OMERTA, a facção ORCRIN, a facção da máfia e o pendrive da geopolítica da Odebrecht. Tudo isto financiado pelos governos socialistas e comunistas que passaram pelo Brasil. Esta trama sórtida levou à fundação do banco BRICS, que estabeleceu que o seu dealer, o seu proprietário, seria, no momento, a China. E tem uma máxima, dinheiro que entra na China, não sai. Então, todo o numerário aportado à China foi para beneficiar a conquista da América Latina. Dinheiro que saiu do Brasil, pago pelos socialistas através de várias somas avastadas de dinheiro que os chineses vinham aqui no Brasil procurar e entrava como um aporte a beneficiar países comunistas, países a serem conquistados e comprados pelos integrantes dos partidos de esquerda, todos já identificados. Então, estabeleceram um exército protetor para a nova ordem mundial. Tudo já descoberto. Então, o Foro de São Paulo, na sua trajetória estabelecida, conhecida como o projeto da América Central, América Latina, e também coaptar membros políticos dos Estados Unidos da América, tudo descoberto. Então, os chineses alegam que eles dão apoio à Venezuela porque eles deixaram lá 233 bilhões de reais, o equivalente a 62 bilhões de dólares, que significa 40% do que foi aportado para a América Latina só na Venezuela. E que a sua garantia para receber esse dinheiro seria com o pagamento de petróleo. Eles embargaram petróleo. Então, eles estão devendo o Juan Guaidó o equivalente a 20 bilhões de dólares, ou o equivalente a 75 bilhões de reais. Então, esta trama sórdida de Pequim apoiar o regime da Venezuela é meramente dinheiro que faz parte do BRICS, que foi dado numa trama elaborada para pagar uma proteção de um exército de 200 milhões de soldados. E que a sua tecnologia é fake, porque os seus aviões não permanecem muito tempo voando, porque não podem levar muita carga de munição, porque senão não decolam dos porta-aviões. E também não podem permanecer muito tempo no ar, porque eles não têm aviões de abastecimento. Então, toda a produção do seu armamento está baseada numa tecnologia fake. Então, eles se encontram agora rodeados por submarinos nucleares da OTAN, de 102 países. E eles agora estão falando, entregando todo mundo. E já entregaram os partidos de esquerda do Brasil. Então, essa é a trama sórdida do Brasil. O Brasil financiou, o Brasil pagou a dívida externa da Bolívia. O Brasil pagou para levar os seus sócios comunistas a presidir a presidência de países da América Latina e da América Central. O Brasil, que tem por integrantes no Senado e na Câmara de Deputados, verdadeiros espias e sabotadores pró-China. Temos governadores e prefeitos. E eles trabalham todos com uma só ordem dada pelo Foro de São Paulo, aplicada em todos os países que compõem o judiciário destes países e estabelece que governadores e prefeitos são os encarregados para administrar a situação de pandemia elaborada em estudo logístico de atemorizar a população no planeta. Tudo revelado. Então, todo este procedimento já consta na internet. Mas certamente que eles criaram uma nova palavra conhecida como fake. Notícias fake. Notícias que alegam não ser verdadeiras, que não tem como comprovar. As emissoras de televisão e também os jornais que têm que fazer a apuração da veracidade. Certamente que 60 agências de inteligência e também o satélite que trabalha para lucidar todas essas composições, está trabalhando em tramas que são múltiplas em todo o planeta de novas ordens mundiais a serem elaboradas. Então, fica já a evidência que a China aportou a Venezuela 233 bilhões oriundos do Brasil. Sendo pelo câmbio o equivalente a 62 bilhões de dólares, o equivalente a 40% do que foi aplicado na América do Sul. Esses 40% foram aplicados na China para justificar onde foi parar o dinheiro do BRICS. E está faltando 20 bilhões que pertencem ao Brasil, o equivalente a 75 bilhões de reais. que eles alegam que a forma que tiveram para garantir este empréstimo era através do pagamento de petróleo. Então, tudo isto já com vasta prova, porque a China está fugindo de qualquer processo elaborado contra ela, porque ela está se vendo numa situação de perigo eminente. E o perigo eminente está nas suas províncias, que estão se levantando contra o Partido Comunista Chinês, alegando que a administração vitalícia de Xi Xiaoping está em realidade querendo exterminar os líderes do Partido Comunista Chinês e proceder a uma dinastia patriarcal estabelecida pela família Xi. que mora numa ilha, cercada por submarinos nucleares, ogivas nucleares e o satélite, em cima deles. E eles se apoderaram do Banco do Povo, que é o Banco Central Chinês, de todas as reservas em dólares e euros. E que ele não pretende dar esse dinheiro, de forma nenhuma, para os partidos comunistas, ou socialistas, ou de extrema esquerda do planeta. Que estão sendo, todos eles, auditados pelos seus bancos centrais, auditando os bancos regionais, que trabalham para o narcotráfico e que trabalham para o crime de anatocismo, juros sobre juros. E que o seu aparelho judiciário está comprometido. Então, as fronteiras continuam fechadas e as prisões cada vez mais aumentam. E agora já todos estão indo para o Alasca. Porque é o único lugar que pode abrigar estes indivíduos. Já se posiciona a não poder sustentar mais o silêncio do Obama-Gate. Hoje, já se fala do comportamento bizarro e também da nacionalidade do Obama, que ele não é americano e que ele é casado com um traveco. Enfim, tudo isto realizado para todos testificarem que estes partidos comunistas de esquerda e de esquerda radical são elementos que argimentam qualquer tipo de diferença ou preferência bizarra para compor as suas fileiras. O sujeito tem que ser o pior dos elementos para garantir destaque no processo mundial de decidência. E o seu mentor e o seu financeiro é conhecido como Jorge Soros. E também os Rockefeller, os Rock Shield, que são famílias que se casam entre eles e que estão delipendiando a Amazônia, conjuntamente com o Bergoglio, que utiliza o seu dônimo de Francisco. Ele se intitula Papa, que em realidade ele já responde a processos no Tribunal Penal Internacional por estupro, sequestro e assassinato. E vai ter, pelo visto, a mesma finalidade que o Ressinger, que as notícias declaram ele já falecido, mas é mantido em segredo e consideram que ele está preso nas dependências de Castelo Gaddolfo. E também a mesma sorte é do Papa Francisco, ou conhecido pelo seu nome de batismo, Bergoglio, que ele nomeou a maioria dos jesuítas, dos bispos jesuítas que mantém ele no poder. E todos eles satanistas, de esquerda, que estabelecem uma igreja sem Deus e sem Jesus Cristo. Essa é a situação vigente. Então, descoberto os membros da Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal numa forma bizarra, totalmente inconstitucional, totalmente fora da Carta de 1988, numa inconstitucionalidade averbada por seu presidente Dias Toffoli e executada por Alexandre de Moraes e concebida pelos membros do Pleno da Corte levam a querer proceder e insistir através do enforcement de discutir o que não tem discussão. O crime grita. é inconstitucional o procedimento que está sendo elaborado pelos seus membros em destaque Celso de Melo que já se encontra afastado e, pelo visto, vai para o hospital ao qual ele declarou o impeachment monocraticamente através de um oficial de justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal a ser intimado o presidente da República alegando que ele estava com o impeachment elaborado e aceito pela ação monocrática de Celso de Melo. Isso leva o membro do Pleno ministro Celso de Melo à prisão por crime de responsabilidade. Nenhum juiz não tendo otorga pode dar a voz de prisão ao presidente da República unicamente se ele for dentro da lei da ordem do Tribunal Penal Internacional pela emenda número 45 que faculta o juiz corregedor árbitro em 194 países e com trânsito na sura muçulmana a tarefa de declarar a prisão de qualquer indivíduo que compõe o Senado Federal a Câmara de Deputados o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal as dependências do Poder Executivo. Então a prisão já foi dada dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal por inúmeros crimes inconstitucionais e que eles estão discutindo o sexo dos anjos. O artigo 142 faculta a procuradoria da República Federativa do Brasil o senhor Aras a proceder de imediato com o afastamento dos elementos que estão cometendo o crime constitucional de declarar prisão ao presidente da República Celso de Mello cometeu este crime constitucional este crime de lei marcial este crime de lei contra o Estado que conduz ele a pena capital pelo Supremo Tribunal Militar ou a ele remir o seu procedimento ao Tribunal Internacional de Nova York também aos membros do Pleno da Corte que estabeleceram monocraticamente vendas de sentença soltar presos narcotraficantes que não fazem parte da sua lide de pleito a caçar o mandato de parlamentares que estejam em litígio pela Corte do Foro Especial que unicamente através das suas atitudes monocráticas e uma vez apresentadas ao Pleno da Corte elas são constituídas em constitucionalidade ou inconstitucionalidade então você não pode soltar presos traficantes estupradores ou decretar que já prescreveu qualquer crime nenhum crime prescreve a justiça estabelece o juiz o verdadeiro juiz é o juiz de primeira instância os juízes de segunda instância são colegiado para afirmar fazer a crítica da dosimetria da sentença dada pelo juiz da primeira instância se ele foi benevolente se ele errou na quantidade de anos a serem dados ao infrator real e não existe mais nenhuma outra instância então tudo isto foi implantado há décadas e estabelecido através do enforcement ou da intimidação de 200 milhões de integrantes do exército da China que já foram descobertos e que ele o Xi Xiaoping já cansou do partido comunista e ele está querendo estabelecer a sua dinastia patriarcal Xi porque ele é vitalício significa que o partido comunista deixou de existir e que o Brasil da Dilma do Lula do Fernando Henrique do Sarney do Collor do Michel Temer financiou 233 bilhões de reais a serem otorgados a Venezuela para estabelecer a América Latina no conhecido continente de não ter nenhuma bandeira nenhum hino e todos eles serem robôs ateus ao partido comunista chinês a Uru Sal estes elementos eles se encontram localizados nas dependências do Senado da Câmara de Deputados e principalmente nas dependências do Supremo Tribunal Federal Então o artigo 142 que estabelece a lei e a ordem a intervenção para identificar espias e sabotadores e levá-los à prisão todos já com vasta folha corrida que não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que este Supremo Tribunal Federal fura a fila e julga civis alegando fake news processos que no artigo 14 perdão a súmula 14 estabelece que todo réu deve conhecer o porquê está sendo intimado como testemunha como infrator como que seja e conhecer qual o crime o levou à presença do juiz que não é o caso dele se apresentar ao Supremo Tribunal Federal porque não é o fórum que estabelece a legitimidade do seu julgamento e todo aquele que for ao Supremo Tribunal Federal dar testemunho estará inserido a submissão por temor pavor ou alta violência produzida por um por membros que compõem a corte do pleno do Supremo Tribunal Federal então é inconstitucional essa corte não tem como sobreviver então pedimos ao PGR Aras que através da representatividade do artigo 142 das Forças Armadas proceda a captura e a prisão dos espias e sabotadores que entregaram 233 bilhões de reais aos comunistas e que a China abdicou porque não quer um confronto com os Estados Unidos na Venezuela porque a Venezuela ela será invadida em poucas horas e que uma pequena algiva de megatons como foi colocado no Japão resolve o problema da China temos certeza absoluta que atos cirúrgicos já demonstraram a boa pontaria das tropas da OTAN das tropas dos Estados Unidos da América acredito e tenho certeza de que não vai haver nenhum tipo de manifestação de fato atos políticos são vários mas todos sabemos que a trama foi debelada então a ordem mundial que envolve as tropas da China da ONU da OMS e da OEA não prosperaram então pedimos imediatamente as forças do exército brasileiro socorro as forças da Aeronáutica do Brasil socorro as forças da Marinha do Brasil socorro ao Supremo Tribunal Militar temos espias e sabotadores no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal nas dependências eles cometeram infinitos crimes inconstitucionais libertando pessoas que não foram privilegiadas em atitudes monocráticas que não foram apreciadas pela reunião da Corte a julgar ato constitucional ou inconstitucional eu não vi ninguém declarado que é constitucional libertar o estuprador de São Paulo o médico Manuel Jabi o traficante do PCC os presos não vi nenhum ato desse não vi o que eu estou vendo como juiz corregedor autorizado pela emenda número 45 a dava de prisão pelo Tribunal Penal Internacional é a inconstitucionalidade inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal os membros do Pleno e vai haver a verbação para o extensivo dos juízes auxiliares cabe aos juízes auxiliares fazer remissão dos seus crimes a elaborar o instrumento jurídico que levou ao objeto da inconstitucionalidade de vários crimes cometidos há décadas então senhoraras não há sindicato do Ministério Público Federal não há sindicato do Ministério Público Estadual não há nada que o impeça nada o senhor tem as forças armadas com o seu general em chefe que é o poder executivo a dar todo o apoio para prestar o equilíbrio da inconstitucionalidade constituída por mercenários assassinos traficantes mundiais de drogas perversos genocidas de guerra bacteriológica que estabeleceram governadores e prefeitos a envenenar a população da República Federativa do Brasil em 27 estados e 5.070 municípios com o colúvio e com o proceder de marginais a criar leis para serem promulgadas constitucionais no Senado na Câmara de Deputados e no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal todos respondendo a crimes todos inimigos um dos outros intimidando um ao outro e pagando arrego pagando propina para não serem presos para continuarem na sua trama de delipendiar e roubar o Banco Central do Brasil e as dependências do Tesouro Nacional então o senhor está autorizado senhor Aras a determinar imediatamente que proceda o artigo 142 e que estabeleça a lei e a ordem e que vamos trabalhar é só tirar as maçãs podres os que estão respondendo a crimes a múltiplos crimes a uma folha corrida e também a polícia judiciária já identificado o tal de Disney ou sei lá é um sujeito que trabalha para o é o braço da justiça da polícia judiciária que trabalha para o Alexandre de Moraes todos os delegados que trabalham para ele tem a mesma sorte estamos entendidos tudo descoberto e pelo artigo 42 do Tribunal Penal Internacional estamos facultados a voz de prisão imediata desses elementos maiores informações entraremos em contato peço por favor que viralize isto o máximo possível o tempo urge lembranças aos homens livres produzir três documentários sobre o regime militar brasileiro esse regime militar que muitos chamam de ditadura mas que na verdade não foi os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época produzi uma trilogia de documentários que são mais de doze horas e meia de material editado eu tenho mais de cinquenta pessoas que dão depoimento juristas historiadores oficiais militares generais coronéis também pessoas que viveram os movimentos de rua áudios da época fotos da época depoimentos de pessoas que viveram a época doutor Ives Gandra Martins que é um grande jurista tenho esse material somente em DVDs primeiro DVD duplo se chama a verdade revelada no peito em que ela impera o segundo DVD duplo se chama a verdade continua sentindo no peito invicto e o terceiro e último que fecha a trilogia a verdade triunfante dos mares verdes ao cruzeiro do sul na verdade são seis porque é um conjunto de três DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85 ali a gente não deixa passar nada todos os mitos que a esquerda socialista inventou nós estamos desvendando todos os boatos que eles contaram nós estamos desmistificando realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses três DVDs eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material ok muito obrigado Música Música Música